Não para! Não para! Vamos seguir em frente, a esperança continua Felicidade pra nossa gente, na escola, no trabalho e na rua Ele sabe e conhece, ele é a voz do povo Bordinhon com Tânia Ferreira Gravataí é treze de novo Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom com Bordinhon Gravataí quer ver de novo, ele vem com a força do povo Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom com Bordinhon Gravataí quer ver de novo, ele vem com a força do povo Não para! Não para! Tudo de bom, tudo de bom com Bordinhon Gravataí quer ver de novo, ele vem com a força do povo Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom com Bordinhon Gravataí quer ver de novo, ele vem com a força do povo Música